Vamos continuar falando sobre a previsão do tempo, Camila Levin tá chegando, quinta-feira, né, Camila, chega com a expectativa de uma trégua nesses temporais mais fortes de verão, típicos de verão, né, bom dia. Bom dia, Márcia. Realmente é uma característica do nosso verão aqui em Santa Catarina, uma que nos deixa muito tensa e preocupada, mas a boa notícia é que todas essas nuvens e essa acerração vão fazer esse serviço de deixar pelo menos um dia da nossa semana um pouquinho mais estável. Que é hoje. Que é hoje. Então, pelo menos hoje, a gente tem essa sensação de uma estabilidade maior no céu. E o sol, ele vai tentar aparecer sim, perfurando em alguns momentos essas nuvens em alguns pontos do nosso estado, com destaque pra faixa leste. Vamos começar dando uma espiadinha em Blumenau, com 24 graus nesse momento. A gente percebe essa condição de uma presença bem intensa das nuvens no dia de hoje. Isso vai se manter ao longo de toda a nossa quinta-feira, o que segura um pouco esses núcleos de tempestade. Florir pra nossa próxima parada, com 24 graus, também um dia um pouco fechado. A gente consegue ver ao fundo ali na tela os tons mais cinzentos que encobrem, então, a nossa cidade de Florianópolis. Vamos pra Balneário Camboriú, com a temperatura também de 24 graus. A gente consegue perceber que ali nós já temos umas aberturas mais significativas de sol. Essa situação deve se repetir nas áreas mais ao norte. Por isso, São Chico é a nossa próxima parada, onde a gente vai observar uma condição muito semelhante a Balneário Camboriú. 24 graus ontem, São Chico e também Balneário já estavam bem mais fechadas. Hoje já estão melhores, porque aquela baixa pressão que influenciou muito esses temporais se afastou pro alto mar. Então, hoje, a gente tem uma presença do sol um pouquinho mais marcante em algumas áreas de Santa Catarina. Como a gente viu lá com o Felipe, serração que baixa, sol que racha. Então, especificamente nos pontos do extremo oeste, até o oeste, ali parando em Chapecó, a gente tem um pouco mais de sol. E isso favorece o risco de pancadas de chuva durante a noite. São aquelas chuvas também causadas pelo calor. E aí, essas pancadas devem acontecer no entardecer por esse motivo. Vindo do meio oeste em direção ao litoral, aí a gente tem essa cara um pouco mais fechada em boa parte das cidades. E por causa dessa presença das nuvens, nós podemos ter aquela chuva que é até um pouco chata. Ela vem e vai em forma de pancadas ao longo do dia. O calor se mantém, então, é um dia um pouco mais fechado e também abafado em toda a faixa leste. Destaque para Criciúma com 32 graus, Joinville, Itajaí e Floripa com 31, Blumenau e Lages com 30, 33 graus em Joaçaba e também em Chapecó. E apesar da gente ter essa trégua na chuva e também nos temporais, isso não significa uma despedida completa. Mas eu trouxe aqui a projeção das próximas 48 horas para já tranquilizar em relação ao volume de água. Eles devem ser bem pequenos na maior parte do estado. A gente consegue ver aqui como eles ficam em tons mais de azul até o amarelo. Isso significa chuva de 25 a 30 milímetros. O único ponto que pede um pouquinho mais de atenção é ali na região oeste, mais próximo a Chapecó, onde hoje a gente tem um pouco mais de aquecimento e aí justamente isso favorece um pouco mais de chuva. Até 60 milímetros são esperados, mas até o momento sem alertas para esses núcleos de tempestade muito intensos. E a nossa trégua dura pouco, porque a sexta-feira vai começar com sol, poucas nuvens e daí entre a tarde e a noite, de novo, essas instabilidades podem ganhar força, trazendo temporais isolados, com o risco também de queda de raios, ventos intensos e granizo. Pontualmente na sexta, aí sim a gente pode ter aquela chuvarada mais intensa, volumosa. Destaque de novo para as temperaturas elevadas. Trinta e dois em Joinville, Criciúma e Itajaí, Blumenau e Floripa com trinta e um. E essa marca de trinta e três se repete lá no oeste, tanto em Joaçaba quanto em Chapecó. O calor sempre presente, né, Márcia? Deixa uma sensação desagradável para quem precisa estar na rua e é um dos pontos da nossa receita para a chuva que é fundamental para termos esse tipo de temporais. Então, apesar de hoje, a gente está respirando um pouquinho mais aliviado, para amanhã já retornam todos aqueles avisos. E o que você pode adiantar do final de semana? Que eu já sei que você vai trazer detalhes na próxima participação, mas dá um spoilerzinho. Mas é claro, porque hoje é pré-sexta, então tem que ter spoiler. Eu tenho boas notícias para o sábado. Quem está querendo preparar aquele isopor para a praia, já pode deixar ele por perto. Mas tudo que é bom dura pouco. Está dada aí a minha anedota.